Cheguei aqui na Tia Maria, gente, eu pensei que eu tava filmando. Aí, esse já é outro vídeo, porque... Eu perdi. Eu achei que eu tava filmando, filmei, filmei, filmei. Gente, aqui é cheio de flor. Aqui é a casa da Tia Maria. Lá na frente é um... Ó que árvore linda. Depois eu digo a vocês, não sei se é algaroba. Como é que diz, Tê? Algaroba. 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 Pera que eu tô filmando. Aí ali é a garagem de Tia Maria. Tem um trator lá dentro e um carro. Ó. Lindo. Maravilhoso. Aqui eu vinha direto quando eu tinha 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 29, 23 até agora. Mas já faz um tempão que eu não venho aqui na Tia Maria. Eu lembro que já teve uma farra ali no fundo que a gente fez. Aí lá de trás tem um pé de um muro. Que eu posso mostrar depois. Que agora eu tô encantada com a cerca e com a árvore de cabelo. O vento, que é o chorão. E ó o tronco. Olha uma raiz de um... De um... De uma árvore. Tá vendo? Tá vendo? Tudo lindo. Tudo muito belo. Ainda não fui dar a benção à Tia Maria. Neste tanto eu vou. Essa é a... Ui! O terreiro da Tia Maria. Lá vai o carrinho. Aí eu vou chegar lá na casa da Tia Maria. Vou entrar aqui na garagem. Eu ainda não fui dar a benção à Tia Maria. Mas eu chego lá. Eu chego lá. Olha lá. Aqui é cheio. Ela sai na porta dela. Ela vê um monte de vizinho aqui. Não é maravilhoso? Que chapada mais linda. Olha a serra que eu queria mostrar a vocês. Da casa da Tia Maria. Veio ela de boa. Tá vendo? Tá vendo? Dá ali dá pra ver os três. O quê? Ah! As torres da eólica. Lá no... Quer ver? Dá um zoom. Dá um zoom. Na torre da eólica. Tem pra cular também, ó. Tá vendo? Você tem saprazinho. Pronto, tem. Pode dar a pausa. Se você quiser. Então vem. Entra aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Já tô dentro da casa da Tia Maria. Olha os quadros da Tia Maria. Ai, tanto maravilhosa. Eu gosto disso. Olha ela que faz. Tia Maria que faz. Ela fez pra mim. E fez pra ela. E olha. Que legal! Que bonito! Que maravilha! Isso. Eu não dei a bênção à Tia Maria ainda. Já tô filmando a casa dela. Olha como é bonita. Olha aqui troféu. Olha aqui os quadros. Olha as crianças. Acho que é um padre. Acho que é um padre. Sei lá. Será que eu tô xingando? Não sei. Oi, tô aqui. Tô aqui. Aí, ó. Tia Maria. Tia Maria. Deixa eu dar a bênção. Tô por isso. Ei! Bênção, Tia Maria. Agora eu virei youtuber. Vai lá. Dá um abraço à Tia Maria. Um beijo lá. Ai, gente. Tia Maria ficou um tempo. Ela vai amassar com a Marroa. Não foi Tia Maria? Foi. E ninguém vai dar a bênção à Tia Maria. Que povo chapadeu é, hein? Não foi, não. Ai, gente. Aqui, ó. Ela é tia do Lucie. Irmã da mãe do Lucie. Da minha amiga. A mãe de Léa ali. Eu falo de Léa direto. Porque Léa também ia lá. Para o São João de Utinga. Mais nós. E é isso, minha. Olha aqui, ó. Cheirosa. Cheirinho de cachemiro bucã. Ai, ai. Isso é minha Tia Maria. Isso é minha Tia Maria. Gente, ó. Ó. É cristaleira que chama isso aqui, ó. Esse armário. Olha o troféu que o Antônio disse. Olha como é esse troféu, Lalu. Olha que da hora. Não é lindo? Olha. Gente. Olha o troféu. Como é bonito, né, Tietê? Aqui é a Tia Maria. Aí, aqui é a janela que nós temos. Um gatinho dos olhos azuis. Verde correu. Pretinho. Pintinhos. Aqui é o quintal. Um pé de pinha. Já deu pinha. Já acabou as pinhas. Ai, gente. Eu já fiz carro aqui, ó. No quintal de Tia Maria. É. Tio P 감사합니다. Tio P. Tio P. Tá bom. Tio P. Mães.